Segura! Escorpião na pegada! Solta! Solta! 4 de Janeiro de 2021 Solta, amor! Solta! Solta, rapaz! Manda aí pro Binho Pro Edson Pro Souza Pro Leiva Pro Careca Deixa eu ver mais Marquinhos Romildo, Pierre É cara demais Manda aí pra todos que curta aí Jean E é isso aí, Escorpião na pegada 4 do 1 De 2021 1 1 1